Eram 4 horas e 30 minutos da tarde do dia 13 de setembro de 1848. Um grupo de operários trabalhava na construção de uma ferrovia na cidade de Cavendish, no estado americano de Vermont, próxima à fronteira com o Canadá. E um desses operários era o jovem Phineas Gage, que tinha 25 anos na época. Naquele dia, a missão dele era explodir uma rocha, abrindo caminho para a passagem dos trilhos do trem. Para isso, ele abriu um buraco profundo numa pedra. Com a ajuda de uma barra de ferro, Gage colocou pólvora dentro do buraco. Essa era a técnica que os operários normalmente usavam para detonar as rochas. E por isso, ele não podia imaginar que uma tragédia estava prestes a acontecer. Por um descuido, ao olhar para o lado para falar com o colega enquanto colocava pólvora, Phineas movimentou a barra de ferro, que entrou em atrito com a rocha e girou uma faísca. A faísca entrou em contato com a pólvora e o som, um ensurdecedor de uma enorme explosão, ecoou naquele fim de tarde de verão, na pacata cidade de Cavendish. Parecia impossível que Gage pudesse sobreviver a um acidente tão grave, mas foi exatamente o que aconteceu. E o mais impressionante, ele sobreviveu mesmo depois disso. A barra de ferro de 6 quilos, com 3 centímetros de diâmetro e mais de 1 metro de comprimento, atravessou por completo a cabeça de Phineas Gage, e foi parar cerca de 20 metros atrás dele. E mesmo assim, o operário escapou com vida. E não foi por poucos dias. Gage viveu por mais de uma década depois do acidente. Mas aquele acontecimento chocante em Vermont mudaria para sempre não só a vida dele, mas também a história da neurociência. Só antes de continuar, por que vocês não aprendem uma habilidade nova hoje, como por exemplo, usar IA generativas para facilitar a vida e o trabalho de vocês? Eu pergunto isso porque a Alura é a patrocinadora do vídeo de hoje e eles têm uma formação completa em inteligência artificial. Você pode aprender sobre como usar todas as ferramentas mais requisitadas do mercado hoje em dia, não importa se você trabalha com criatividade, programação, UX ou dados. E fazer isso acontecer é muito fácil. É só você acessar alura.tv barra ciência todo dia, ou usar o QR Code que está aparecendo nesse momento em algum lugar aqui da tela, não sei onde a edição vai botar, para fazer sua assinatura da Alura com desconto especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. Eu só não esperaria muito para começar a aprender algo novo se fosse vocês, porque alguém pode estar clicando no link nesse exato momento para aprender antes de você. E agora voltando ao vídeo e a história do homem que mudou o nosso entendimento do cérebro. A barra de ferro entrou no corpo do Gage pela bochecha esquerda e saiu pela parte de cima do crânio. Desesperados, os colegas de trabalho levaram ele até o médico John Harlow, que ao ver o estrago não teve dúvidas e deu o diagnóstico. Virose. Brincadeira, foi só para quebrar a atenção, a história é triste. Na verdade, nem tão triste assim, ele sobreviveu. Na verdade, John Harlow constatou que o Phineas estava sofrendo de uma hemorragia gravíssima, ele se apressou em estancar o sangramento. Mas algo chamou a atenção dele. Apesar de aquela imagem ser assustadora, o Gage parecia estar perfeitamente consciente. Ele escreveu que o paciente lidou com o sofrimento com a mais heróica firmeza. Ele me reconheceu de primeira e disse que esperava não estar muito ferido. É, imagina, não foi nada não, é só uma barra desse tamanho. O Harlow então raspou o cabelo do Gage, limpou o sangue coagulado, removeu fragmentos de ossos e tirou uns pedacinhos de cérebro que estavam por ali. Em seguida, ele costurou os buracos e colocou uma touca estilosa na cabeça do Phineas. Apesar de estar consciente, os primeiros dias de recuperação dele foram bastante delicados. No primeiro dia, Gage apresentou convulsões e agitação nos braços e nas pernas. E no segundo, ele perdeu o controle da mente e começou a delirar. E com o passar dos dias, ele apresentou sintomas variados. O médico descreveu, por exemplo, que o globo ocular dele ficou protuberante. E que o paciente passou a apresentar exalações da boca horrivelmente fétidas. E o bizarro é que o cara estava nessa situação e o médico estava preocupado com o hálito dele. Mas tem um motivo para se preocupar com o hálito. Porque fungos começaram a nascer nas feridas na cabeça do Gage. E o médico precisou aplicar um produto cáustico. E aí, quando ele resolvia uma coisa aqui, surgiu outra coisa ali. Eram tantos problemas ao mesmo tempo acontecendo no corpo de uma pessoa só, que a situação parecia irreversível. Os amigos, inclusive, já tinham até preparado o caixão. Ele estava muito bem de amigo. Até que o inesperado começou a acontecer. O Gage passou a melhorar rapidamente. Menos de um mês depois do acidente, Gage conseguiu se levantar. Em mais algumas semanas, ele começou a dar os primeiros passos. Andar pela casa, subir, descer escadas. Até que em novembro, só dois meses depois do dia trágico do acidente, Phineas Gage conseguia andar como ele andava antes do acidente. E eu imagino o que os amigos dele fizeram com aquele caixão. Quer dizer, ele não andava exatamente como antes. O milagre pelo qual ele passou estava começando a cobrar o seu preço. Embora ele estivesse bem fisicamente, alguma coisa havia mudado na personalidade dele. Gage, que segundo relatos da época, era um rapaz tranquilo e educado antes do acidente, passou a agir de uma maneira bem diferente. Ele se tornou grosseiro, raivoso. O jeito carinhoso que ele tinha antes deu lugar a um gênio indomável. O trabalhador responsável virou basicamente um jovem inconsequente. Ataques de fúria se tornaram comuns e ficou muito difícil de lidar com ele no dia a dia. Tanto é que a empresa ferroviária, onde ele tinha voltado a trabalhar depois do acidente, acabou mandando ele embora. Sem se importar com o fato de que ele tinha sido vítima de um acidente de trabalho. Mas a verdade é que Phineas Gage havia se transformado basicamente em outra pessoa. E você pode até pensar, ok, se uma barra de ferro com mais de um metro atravessasse a minha cabeça e desfigurasse o meu rosto, eu também ficaria no mínimo mal-humorado. Principalmente depois de alguém pegar a barra que perfurou o meu crânio e me mandar posar pra uma foto. E além disso, o próprio médico do Gage desconfiava que a explicação ia muito além de uma simples mudança de humor. O médico John Harlow acreditava que a alteração no comportamento tinha a ver com as partes do cérebro que foram atingidas pelo acidente. E ele tinha razão. Mas a comprovação só viria anos depois. Isso porque o Gage ainda viveria por mais algum tempo. Só que sem um emprego na ferrovia, ele passou a rodar por aí em busca de trabalho. Ele ficou um tempo ajudando na fazenda da família. Depois ele trabalhou no estábulo e chegou até a ser atração num circo. No fim das contas, ele veio parar até na América do Sul, onde ele trabalhou como um cocheiro no Chile, antes de voltar pros Estados Unidos pra morar novamente com a mãe. É que aos poucos a saúde dele estava ficando debilitada. No final dos anos 1850, Gage ficou muito doente. Então voltaram as convulsões, cada vez mais frequentes. Até que em 21 de maio de 1860, aos 36 anos de idade e 12 anos depois da explosão que mudou a vida dele, Phineas Gage morreu. Eu espero que os amigos tenham guardado aquele caixão pra esse momento. Mas apesar do adeus precoce à vida, a importância do Gage pra história da ciência estava só começando. Lembram do médico John Harlow que acreditava que a mudança de personalidade do Phineas Gage era consequência direta dos danos cerebrais? Então, ele pediu pra família e conseguiu uma autorização pra exumar o corpo. E aí ele passou a estudar o crânio do Gage. E as descobertas que começaram a ser feitas a partir daquele caso revolucionaram pra sempre a neurociência. Os estudos mostraram que a barra de ferro atingiu o encheio que hoje nós conhecemos como lobo frontal. Essa parte do cérebro é responsável, entre outras coisas, pela nossa personalidade. Por exemplo, as emoções, as formas de se expressar, o jeito de lidar com outras pessoas. Tudo passa diretamente pelo lobo frontal, até uma barra de ferro. Essa foi meio pesada. Mas dentro do lobo frontal, uma área ainda mais específica foi atingida. O córtex pré-frontal. Ele é quem cuida do raciocínio lógico e do controle dos nossos próprios pensamentos. O córtex pré-frontal é a última parte do nosso cérebro a se desenvolver. Ele só fica realmente pronto depois dos 20 anos de idade. E é por isso que muitos adolescentes costumam agir no impulso e são tão temperamentais. Mas justamente por tudo isso que aconteceu, o caso do Phineas Gage também foi fundamental pra neuropsicologia. Essa é a área da psicologia que estuda como o cérebro afeta a função cognitiva, ou seja, o raciocínio, a memória, o comportamento, as emoções. E os estudos sobre esse caso também geraram um intenso debate na frenologia, que é uma pseudociência que relacionava a forma física do crânio à inteligência das pessoas. Adeptos desse movimento alegavam que a história do Phineas Gage provava que eles tinham razão. Mas a frenologia já caiu por terra, ó, faz tempo. A história do Gage também teve um papel importante na lobotomia, que é uma cirurgia que cortava partes do cérebro pra tratar doenças como esquizofrenia, até mesmo depressão. Há quem considere, inclusive, que esse caso foi a primeira lobotomia da história. Mas, embora o criador desse tipo de procedimento, o neurologista português Egas Moniz, tenha chegado a ganhar um Nobel de Medicina por causa dessa invenção, a lobotomia hoje em dia não é mais praticada por conta dos graves efeitos colaterais que ela causava no longo prazo. Tanto a frenologia quanto a lobotomia nos trazem uma reflexão importante. A ciência está em constante transformação. Assim como o mundo que ela estuda, a própria ciência também evolui todos os dias. E a interpretação dos fatos científicos está sujeita a mudanças. O caso de Phineas Gage é a prova disso. A história dele já serviu pra embasar e pra refutar teorias. E até hoje, 200 anos depois do nascimento dele, a sua história ainda influencia estudiosos e alimenta o interesse incuriosos em todo o mundo. O crânio dele até está exposto no Museu Anatômico Warren, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Assim como a famosa barra de ferro que transformou, mesmo que sem querer, o nome de Phineas Gage num dos nomes mais importantes da história da neurociência. Outra lembrança do caso pra posterioridade está lá na pequena cidade de Cavendish, onde ocorreu o acidente. Uma placa instalada numa pedra detalha pras novas gerações o que aconteceu. O caso é tão simbólico que mesmo depois de todo esse tempo, ele segue sendo objeto de estudos. Em 2012, o acidente foi reproduzido em um laboratório por cientistas americanos. Eles enfiaram uma barra de ferro na cabeça de um voluntário brincando. Tudo foi simulado no computador. Através de um mapeamento digital em três dimensões, os pesquisadores constataram que Phineas Gage perdeu impressionantes 15% da massa cerebral. Mas no mesmo ano de 2012, um caso muito parecido voltou a acontecer na vida real. E sabe onde? Aqui no Brasil. Mais precisamente no Rio de Janeiro. Um vergalhão de 2 metros de comprimento caiu de uma altura de 15 metros e atravessou a cabeça do operário Eduardo Leite, de 24 anos. Assim como Gage, ele manteve a consciência e se recuperou rapidamente. Os médicos alertaram que o Eduardo poderia ter mudanças de humor, dificuldade de planejar a vida e de se relacionar com as pessoas, certamente influenciados pelo estudo do caso do Phineas Gage. Mas diferente do que aconteceu com o operário americano, o brasileiro conta que não teve grandes alterações de humor. Numa entrevista 10 anos depois do caso, ele diz que quase não tem sequelas, mas que ele toma diariamente remédios para evitar convulsões. Assim como Phineas Gage, o caso do Eduardo Leite também é estudado intensamente pelos cientistas hoje em dia. Mas por que histórias assim mexem tanto com a gente e despertam tanto o nosso interesse? E a explicação também está na nossa mente. O ser humano se sente atraído por entender tudo aquilo que desafia a lógica. A curiosidade é o que nos move. Desde quando nós saímos das cavernas para explorar o mundo, quando saímos dos continentes para explorar os mares e quando saímos da Terra para explorar o espaço. É esse sentimento de curiosidade que nos faz querer desvendar todas as manifestações do desconhecido. Casos raros, como o do Phineas Gage, que parece impossível de acontecer, exercem tanto fascínio porque eles fazem a gente se deparar em última análise com o mistério da vida. De certa forma, o órgão que sobrevive a um trauma tão grande é, no final das contas, o mesmo órgão que desvenda como isso foi possível. O cérebro, o único órgão do corpo humano que inventou o próprio nome, nos ajuda a entender o funcionamento dele próprio. É ele quem faz as perguntas e também é ele quem traz as respostas. E faz as próximas perguntas. Afinal, do que mais o nosso cérebro pode ser capaz? Eu espero que, assim como eu, vocês tenham ficado fascinados com a história do Phineas Gage. Não esqueça de se inscrever no canal e comentar qual vídeo você gostaria de ver aqui no Ciência Todo Dia. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.